E volta pra mim E na cruz que eu te amo Sei vocês, eu fico com fome, com fome, com fome Quando eu vou comer, eu como pouco Alguém me explica isso? Pera rapaz, eu vou falar homem Oi, coisa chique Aqui é câmera em todo lugar da casa Aí eu comi pouquinho, pouquinho, pouquinho Estava morrendo de fome Volta pra mim Estou aqui Meu bebê Estou Com tanta saudade Volta pra mim Que eu te amo de verdade Meu bebê Eu sei Que eu errei Volta pra mim Estou aqui Meu bebê Estou Voltando Olha Pro Projota, Lomênia e Carol Conká Como estão, né Me deixaram lá na mesa sozinho E vieram fofocar aqui no quarto A panelinha Ei Ei Amigo Deixa eu lhe falar uma coisa Deixa eu lhe falar uma coisa Acabei de falar Lá embaixo no jantar Sobre aquela pessoa que você quer que eu ajeite pra você na casa E ela está mais perto do que nunca Ela merece o negócio agora que você vai ficar feliz Vai ficar feliz Amigo, você vai ficar feliz A Suzete é Você virou cupido agora? Oi? Você virou cupido? Amigo, eu sou cupido também Mas agora A feira que chegou pra Você também quer ajuda? Não precisa não Nem precisa Nem precisa É daqui da casa? É, não precisa não Só eu Tá prestes de formar o primeiro casal da casa Quer dizer, são dois, né Ô, Jaques Tudo é com aquela que você gostou da... Não, tá aqui não Não tá aqui não Mas sozinho, menino O seu já é o câmera Deixa o cara namorar Você tá afim do câmera E até do Zé Até o Zé não escapou de você Que você nem estava gostando do Zé Que o Zé era o coroa Ai, eu venho em rique Tudo é essa casa Aqueles carros Dinheiro Os papéis Vão assinar Véio bonito Isso é bonito, né Ai, o Zé é casado, Max Pelo amor de Deus Em nome de Jesus